Seja bem-vindo ao Mythical Byte. Eu sou o Calius e nesse vídeo ensinarei o básico dos primeiros 7 comandos que precisaremos aprender para começarmos a utilizar o terminal de computadores Linux e Mac. Antes de tudo, pressione Ctrl Alt T. Isso abrirá uma nova janela do seu terminal. Agora vamos começar. O terminal é essa janela por onde podemos interagir com o computador através do uso de diversos comandos que vão de simples e básicos a versáteis e poderosos. Para quem prefere leitura a vídeos, nesse link você encontrará um leve artigo onde ensina exatamente a mesma coisa. Nosso primeiro comando é o PWD. Seria algo como Print Working Directory. Chamaremos diretório de trabalho a pasta ou local onde estamos pelo terminal. Comparando com um navegador de arquivos e pastas, diretório de trabalho seria a pasta onde você está, aberta na sua janela. O comando PWD simplesmente nos diz onde estamos, qual é o nosso diretório de trabalho, o nosso diretório atual. Nessa linha que aparece, temos o nome das pastas separados por essa barra inclinada para a direita, também chamada de forward slash. Cada forward slash separa o nome de uma pasta que está dentro da outra. Por ora, tudo que você precisa entender é que onde tem um forward slash, a pasta à direita do forward slash está dentro da pasta à esquerda, como se fosse uma trilha, um caminho, como chamamos mais comumente. Nosso segundo comando é o LS. O LS nos mostra o que tem dentro da pasta em que estamos, o conteúdo do nosso diretório de trabalho atual. Aqui você pode ver o conteúdo da pasta onde eu estou no momento. Entre várias pastas aqui dentro, você pode ver a pasta Pictures, Vídeos, Public, Desktop, entre outras. Muitos comandos possuem opções que modificam o comportamento ou resultado do comando. Usaremos o LS de novo. Daremos um espaço entre o comando LS e colocaremos traço L. Com essa opção, o LS nos dará mais informações sobre cada item contido na pasta em que estamos, o nosso diretório de trabalho. Não nos aprofundaremos no significado de cada uma dessas informações agora. Por ora, basta você saber que tais opções existem e são muito importantes. Nosso terceiro comando é o CD. Seria algo como Change Directory. Usaremos o CD para navegar pelas pastas e diretórios dos nossos computadores. Usamos LS para ver o conteúdo da pasta em que nos encontramos, do nosso diretório atual. E então, usamos CD, espaço, o nome de uma dessas pastas à escolha, para entrar nesta pasta. Usando agora PWD, vemos que o nosso diretório de trabalho está na pasta que acabamos de entrar. Entenda por diretório atual ou diretório de trabalho como sendo onde você se encontra dentro do seu computador através do seu terminal. Para sairmos da pasta em que estamos, usamos CD, espaço, dois pontos. Isso nos move para a pasta ou diretório pai do diretório atual. Veja o resultado de um PWD agora. Também nos referimos a isso como subir de pasta ou subir um diretório. Voltar uma pasta ou voltar um diretório. Dadas duas pastas, chamadas Alpha e Beta, estando Beta dentro da pasta Alpha, dizemos que a pasta Alpha é pai da pasta Beta e que Beta é filha da pasta Alpha. O primeiro diretório, aquele que não possui nenhum outro diretório acima dele, é chamado de raiz. Agora você pode imaginar os locais e pastas do seu computador como uma árvore genealógica, onde no lugar de cada um dos integrantes de uma família está uma pasta, e vindo dela podem vir outras e outras e outras e outras e assim sucessivamente. Por fim, saiba que se uma pasta possuir espaços no nome, você deve colocar o nome completo dessa pasta entre aspas. Se não colocar, o comando não funcionará direito. Para dar um exemplo, eu tenho aqui a pasta Sistema Livre. Como você pode ver, a pasta Sistema Livre tem um espaço entre Sistema e Livre. Se eu tentar navegar para ela usando CD sem colocar o nome entre aspas, esse aqui será o resultado. Ele só identificou a primeira palavra do nome e disse que o diretório ou arquivo não existe. A forma mais simples de lidar com o espaço nos nomes é colocar o nome inteiro entre aspas, dessa maneira. Como você pode ver, não houve nenhuma mensagem de erro. Usando agora PWD, nós podemos ver que estamos dentro da pasta Sistema Livre. Isso valerá para vários dos comandos que virão a seguir. Pastas, diretórios e arquivos com espaços no nome tem que ser colocados entre aspas. Nosso quarto comando é o MAKEDIR. M-K-D-I-R. Usamos o MAKEDIR para criar pastas. Basta darmos MAKEDIR, espaço e o nome desejado para a pasta. Se o nome tiver espaço, lembre-se de colocar o nome completo entre aspas. Nosso quinto comando é o RM. Usamos o RM para remover ou excluir pastas e arquivos de todos os tipos. Para excluir um arquivo, usamos RM, espaço e o nome do arquivo. Para excluirmos uma pasta, usamos a opção traço R maiúsculo, dessa forma. Sem essa opção, o comando RM recusa a exclusão de pastas. Caso o arquivo ou pasta excluir possui espaço no nome, novamente, coloque o nome completo entre aspas. Se quisermos excluir todos os arquivos do diretório atual, mas não as pastas, deixando as pastas e seus respectivos conteúdos intactos, usamos RM, espaço e um asterisco. Para removermos tudo no diretório atual, inclusive pastas, usamos RM, espaço, traço R, espaço, asterisco. Note que remover pastas e arquivos com RM não os envia para a lixeira, e sim os remove permanentemente. Se alguém te disser para dar o seguinte comando no seu computador, sudo, espaço, RM, espaço, traço R, espaço, ford, slash, asterisco, não faça. Esse comando apagará tudo no seu computador, incluindo o sistema. Essa pessoa não é uma pessoa legal e merece um burro na cara. Nosso sexto comando é o CP, ou copy. Usamos o CP para copiar arquivos e pastas. Assim como nos comandos anteriores, nomes que possuem espaços devem ser colocados entre aspas. Dado um arquivo chamado arc1.txt, dentro da pasta alfa, usamos CP, espaço, arc1.txt, espaço, beta, para criar uma cópia de mesmo nome dentro da pasta beta. Também podemos escolher um nome diferente para a cópia, usando CP, arc1.txt, espaço, beta, ford, slash, arc2.txt. Isso criará uma cópia de arc1.txt, chamada arc2.txt, dentro de beta. Se usarmos CP, espaço, arc1.txt, espaço, arc3.txt, criaremos a cópia no mesmo local que o arquivo original, porém com outro nome, arc3.txt. Para copiarmos uma pasta, é necessário utilizar a opção traço R. Nosso sétimo e último comando é o MV, ou Move. O MV é uma combinação simplificada dos comandos CP e RN. Usamos o comando MV para rapidamente mover ou renomear arquivos e pastas. Damos MV, espaço, alpha, espaço, delta, e prontamente a pasta alpha se chama agora delta. Não entrando em detalhes de como o comando realmente funciona, imagine que o comando cria uma cópia com o novo nome e depois apaga o arquivo de origem. Podemos também dar MV, arc1.txt, beta e o arquivo arc1.txt, agora está dentro de beta. Dando MV, arc1.txt, espaço, beta, ford, slash, arc5.txt, move o arquivo arc1.txt para dentro de beta e o renomeia para arc5.txt. Em suma, usamos MV para mover, renomear ou mover e renomear arquivos e pastas. Uma peculiaridade do MV é que ele não necessita da opção traço R para processar pastas. A necessidade de nomes com espaços estarem entre aspas também se aplica ao MV. Agora nós conhecemos os sete primeiros comandos a se aprender para começarmos a utilizar o terminal em computadores Linux e Mac. Para um melhor entendimento de como funcionam os caminhos e diretórios, assista Caminhos e Diretórios, tutorial que recomendo muito. Novamente, seja bem-vindo ao Mythical Byte, quem fala aqui é Calius e faça um bom uso desse conhecimento. Até a próxima!